Já não havia lembranças, estava chorando pro povo distante de mim Mas algo inacreditável estava pra acontecer ali A mão pensava que tudo era pra ele sorrir Mas eu enxergo agora uma visão tão profunda no céu subir Dedilhando as cordas eu vejo uma nova canção que Deus vai te entregar Numa visão eu enxergo os anjos cantando no céu louvor Falando da tua alma que a grande dor que estás vai sair Eu vejo as águas tocando os querubins louvando em tãos Eu vejo Miguel com a espada desempanhada na sua mão Talvez meu irmão a lembrança do rei em tua vida ainda não chegou Mas pode acreditar a mão vai cair e vou te dar louvor E dentro dessa madrugada o rei vai ler as crônicas, irmão Vai lembrar de você na porta do grande palácio dentro da aflição Viva agora o momento desta canção Sinta Deus te tomar Eu já estou lendo as crônicas, eu vou de você agora lembrar Viva agora o momento desta canção Eu vejo o Senhor arrancando a roupa de saco de Madoqueu Eu vejo uma veste real, eu vou te exaltar porque eu sou teu Deus A mãe já perdeu o seu Deus Eu já li o livro das crônicas, eu vou te abençoar O que o homem não lembrou que tu fez, o Senhor deu agora e vai te honrar Levanta comigo agora, Mardoqueu já vai levantar Dá uma roupa de rei, tira a roupa de cinza pra ele cantar Escuta o teu inimigo, vai andar com você por aí, Jesus Mas você quem vai estar no cavalo e ele no chão vai te ver sorrir Levanta a bandeira, meu irmão, tudo passa e agora dentro da canção Eu já li as crônicas e tudo o que resta pra mim é tua exaltação Tudo eu fiz por você E o que eu vou fazer, ninguém vai impedir É como se vejo a visão que Deus me envolve aqui na comunhão Andando por esta cidade eu encontro uma rua bem na comunhão Acredita Natália, o Senhor tá te visitando, é pra te provar Se o homem não lembrou de você, o Senhor vem agora te anunciar Corina vem na comunhão Vejo o anjo da libertação Vejo o anjo da libertação Vejo o voo a espada na baranha Trabalho, Heavy Sai escuro nas correntes e agora não sai da prisão Amém. Tchau!